É isso aí rapaziada, próxima música aí, beleza? Sorriso aberto aí, jovelina, pérola negra aí, tá em Mi menor aí, beleza? Vamos tá tirando pra vocês aí, Mi menor, tá passando passo a passo aí facinho, beleza? Mi menor, depois vai vir um, que pra quem não conhece, é um Ré com sétimo, hein? Invertido aqui, certo? E um Dó com sétimo na primeira casa, Si com sétimo, beleza? Depois tem o Fá sustenido, meia diminuta, Si com sétimo e Mi menor A música praticamente rola aí, depois vai pra Sol maior É com sétimo, a Sol maior e volta na mesma sequência, beleza? Moleza, hein? Vamos lá então, Mi menor, hein? Faixa do Ó Vamos lá da mão Vá, todo mundo, vá De novo Aqui é o seguinte, pois é? Si com sétimo, mete uma quinta aumentada aqui, ó Pra dar um brilho aí, ó Defeito, ó Pois é, é Foi ruim a peça, mas pensei depressa Para a solução, para a depressão, fui ao violão Fizemos acordes, mas pela desordem No meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Sou maior Tristeza foi assim, se eu tô tentando pra tentar Se aproximar mais de mim Se não fosse o pandeiro ganzar No tamborim, pra jogar a macar No tamborim, pra jogar a macar Logo eu, com meu sorriso aberto E o paraíso perto Da vida melhorar Balandro desse tipo Que balança, mas não cai De qualquer jeito vai Ficar bem mais legal Da nível da rapida em alta sal Da nível da rapida em alta sal Da nível da rapida em alta sal Palma de amor Beleza, beleza galera, é isso aí Sem esquecer que essa música aqui Tá na apostila 6 Apostila de Partido Alto, beleza? Quem quiser comprar É só mandar e-mail pra mim Emersonbrasa Arroba hotmail.com Todas as músicas Tem essas explicações no meio aí Beleza? Falou, um abraço Tchau Tchau Tchau